A Câmara de Comércio de Sotavente considera que o governo não esteve bem quando deixou cair o lay-off e as moratórias, o que acrescentou mais pressão ao setor empresarial. O presidente da Câmara de Comércio referia-se sobretudo ao aumento do IVA de 10% para 15% sobre o setor da restauração. O IVA aumentou de 10% para 15% no setor da restauração. Esta medida está a deixar os operadores do setor com os cabelos em pé. A Câmara de Comércio vai na mesma linha. Marcos Rodrigues acredita que esta medida coloca os empresários num autêntico colete de forças e teme que muitas medidas anunciadas e que sofrem com os empresários nacionais possam vir a promover a informalidade em Cabo Verde. Estávamos de acordo e estamos de acordo que a moratória e o lay-off se possa extinguir, já se extinguiu. Agora, a questão do aumento dos impostos devíamos deixar, pelo menos, numa transição, pelo menos para 2023 e não incidir sobre em 2022. Porque se nós já temos um problema de sair dois instrumentos de apoio empresarial, não devemos, enfim, acrescentar mais pressão ao setor empresarial. E o que nós pedimos ao Governo é que incida realmente a sua ação sobre o mercado informal. Dá um pouco de trabalho, mas é para onde deve ir buscar os impostos. E não ir atacar realmente o mercado formal que contribui fortemente para a arrecadação de impostos. Os argumentos do Presidente da Câmara do Comércio de Sotavento para justificar que o Governo não esteve bem nesta medida têm fundamentos que, no seu entender, são óbvios. O setor da restauração é um setor altamente frágil. Nós tivemos queda do turismo e a maior parte do setor da restauração está a contar e esteve a contar com o turismo. Esteve durante todo esse tempo com problemas graves, algumas instalações fechadas e tiveram custos enormes porque quando têm as instalações fechadas e têm que recortar esses custos para o ano de 2022, 2023 e 2024, por aí fora. O setor não pode aumentar os seus produtos porque quando compra mais caro tem que vender mais caro. E o Governo poderá dizer sim, houve aumento de produtos na origem, ou seja, o mercado internacional está tudo a aumentar os produtos. Então, nós, internamente, devemos ter medidas para mitigar efetivamente esses aumentos porque estamos num mercado frágil. Mais do que nunca, a União revela-se o trunfo entre as instituições que defendem os consumidores e o empresariado numa mediação com o Governo. A Câmara do Comércio de Berlavento, representada pelo homólogo Maurício, Certamente que estamos no mesmo alinhamento e nos mesmos princípios da defesa intransigente dos interesses empresariais. Mas quando falo dos interesses empresariais, quero dizer que do desenvolvimento de Cabo Verde. Porque o desenvolvimento desta nação só se faz com os empresários. Vamos ter que, de uma vez por todas, começar a perceber que sem os empresários não há desenvolvimento. Marcos Rodrigues defende que há certas medidas fiscais que acabam por servir de convite à informalidade, porque quando não há condições para exercer na formalidade, as pessoas procuram logo outro caminho de sobrevivência, transitam para o setor informal e fogem ao fisco. Por isso, o que se espera do Governo são políticas fortes de formalidade para evitar eventuais descalabros fiscais e sufoco da classe empresarial caboverdiana.